Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou atualizar vocês aí sobre as últimas informações do meio musical A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Pepe Moreno Onde ele estava cantando aí na live de Macaúba e sua cidade natal E acabou apresentando sua nova música para o público Porém rapaziada, o que que acontece é que essa música vem viralizando nas redes sociais Onde vem causando discórdias entre as pessoas Algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram Enfim, eu vou mostrar um trechinho dela aqui pra vocês darem uma observada Eu quero é ser gay Depois que um gay me cantou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay Depois que um gay me cantou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor E aí, eu lanço essa música ou não lanço? Quem acha que eu devo lançar música? Levanta a música, levanta a mão Vou cantar mais um pedaço Eu quero é ser gay Depois que um gay me cantou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu lanço ou não lanço ou não lanço? Pois é rapaziada, como vocês viram aí, é essa música de Pepe Moreno que vem viralizando nas redes sociais Inclusive, diversas pessoas vinham me marcando pra mim falar sobre ela Eu postei primeiramente lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Weasley E esse vídeo aí viralizou de uma maneira gigantesca Onde já consta com milhares de vídeos Tanto lá no Quai como também no Tik Tok Como o Pepe Moreno fez aquela pergunta no vídeo E aí, lança ou não lança? O que é que vocês acham? Vocês acham que Pepe Moreno deve lançar essa música Ou não deve lançar? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário, ele é super importante A outra notícia também que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Antes de eu mostrar a notícia envolvendo Soros Silva Onde um casal caiu do palco Eu gostaria de falar sobre o cantor Igor Canário Ele que, sem sombras de dúvidas, é um dos maiores cantores aí do pagode baiano Ele foi fazer um show na cidade de Catu, na Bahia Porém, tinha algumas pessoas ali embaixo fazendo... Causando confusão em si, né velho? Foi aí que ele parou sua apresentação pra falar algumas coisas E entre essas coisas foi onde ele repudiou ali a ação dos policiais Onde ele falou que a polícia trabalha, na verdade, pro público, né? E aí, se as pessoas estavam ali embaixo, meio que fazendo confusão Era pra levar preso e não tá batendo no rosto Enfim, eu vou mostrar pra vocês esse desabafo do cantor Se o cara tá bagunçando, leva o cara preso A polícia é pra fazer segurança A segurança é pública Nada de bater na cara do soco Nada de bater na cara do soco Leva na boa Que tudo vai ficar em paz Eu vou passar uma palma parada pra vocês aqui, Catu Um minuto de silêncio que eu não vou dar minha ideia Um minuto de silêncio que eu não vou dar minha ideia Vou dar minha ideia Eu tô vendo eu ser julgado Lembro dizer que eu deixei de ser favela Porque eu disse que eu ia parar de falar pra mostrar quem é o problemático Eu não sou problemático, porra Eu sou protestante, eu vou morrer protestante Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, o canário bastante revoltado com a situação ali dos policiais E aí, o que é que vocês acham desse caso, hein Vocês acham que essas pessoas que vão pro show Pra arrumar confusão As polícia tem que pegar e levar pra delegacia Ou se tá causando tumulto ali na frente do palco Atrapalhando as pessoas que querem curtir Deve tomar ali uma fanta ali do lado O que é que vocês acham sobre isso, hein, rapaziada Deixa aqui embaixo os comentários Isso é uma situação muito delicada, velho Agora, eu fico me perguntando Que tipo de gente é que fica Pô, eu acho que dois ou três anos aí Sem curtir uma festa de São João E na hora que vai, ainda fica arrumando confusão Eu vou te falar, velho Eu, particularmente, graças a Deus Eu sempre frequentei festa Desde os meus 14 anos de idade Porque eu sempre fui alto Então, nunca tive muita questão de idade Então, sempre frequentei festa Principalmente nos interiores, né, velho Eu, graças a Deus, nunca briguei Nunca tomei um empurrão de polícia nem nada, velho Agora, tem gente que vai pras festas Que é pra tá arrumando confusão E depois dá nisso aí, né Mas, enfim A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo a banda Sorol Silva Onde ele estava se apresentando aí E ali, velho, tinha um casal que estava dançando Tipo, quadrilha ali em cima do palco E aí foi lá e caiu E esse vídeo vem viralizando também Nas redes sociais Pois é, rapaziada Esse show foi na cidade de Mucuri, na Bahia Como vocês viram ali, um baita susto Segundo informações que nosso perfil recebeu aqui Com exclusividade Logo ali, quando o casal caiu Foi atendido pelos médicos Que estavam presentes no evento E, graças a Deus, está tudo bem Mas é uma coisa muito complicada, velho A pessoa pode cair de um palco dessa altura aí Meio que quebrar um braço, uma perna Algo do tipo E, assim, é uma situação que a gente não pode culpar nem ninguém, né Muitas das vezes o cara passa sei quanto tempo Sem festa de São João E aí se empolga demais na hora de dançar E acontece isso Pô, ó um exemplo aí, velho Show de Sorol Silva As pessoas estavam ali curtindo, dançando Foi lá, caiu no palco Aí sim Agora o show lá de Igor Canário Onde os caras vai pra brigar Pô, é complicado, viu Situações meio que diferentes Mas envolvendo festa Mas, enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau Tchau